Leões Eles estão armados com garras e dentes mortais. Esses animais são construídos para matar animais perigosos como búfalos, gnos, zebras e até hipopótamos jovens, feridos, inocerontes e elefantes ocasionalmente. Se o leão é o rei da savana africana, o crocodilo é o senhor dos rios africanos. Este predador matará quase qualquer animal que vagueie em seu território com suas mandíbulas. Os leões não são conhecidos por nadar, mas cruzam rios se necessário. E essas são as oportunidades do crocodilo atacar e matar os leões. Na água é difícil para um leão enfrentar um crocodilo. Principalmente porque ele tem muitas desvantagens como perda de agilidade, reflexos, visão e audição. Até mesmo crocodilos de tamanhos médios podem atacar e matar um leão quando ele entra na água. Assim como alguns ataques já foram registrados. Mas quando o crocodilo se aventura na terra, o leão dá o troco e quem fica em desvantagem é o crocodilo. Ele ainda continua bem protegido, mas seus movimentos são mais lentos que na água. Quando eles se encontram na terra, as batalhas são travadas por carcaças de animais. Na grande maioria das vezes, os felinos se consagram vencedores e podem até matar o réptil se ele não recuar. Essas imagens incríveis mostram um desses encontros onde um grupo de leão devora uma carcaça na margem de um rio e um crocodilo se aproxima para tomar. O leão enfrenta o crocodilo e mostra para ele que se ele sair para fora, a coisa vai ficar feia e que ele está disposto a lutar pelo prêmio. No final, o crocodilo com medo do leão recua e o leão leva mais essa batalha vencida para casa. Mostrando porque é chamado de rei dos animais.